Pois é, casal Flacelo, você que tá ligado aqui no nosso TV Fama, a Band tá fazendo uma super grade, já pra estrear, a gente já te diz logo a data, no dia 4 de janeiro do ano que vem, 2022, e isso tendo o Faustão como seu grande trunfo. Você quer saber um pouco como vai ficar essa grade de programação a partir do final da tarde? A gente te conta agora também. Olha só, em 2022, Marcelo e Flávia, quem começa essa super grade da Band agora, essa nova grade da Band, é o Brasil Urgente com o José Luiz da Atena, e caso o da Atena saia, se afaste um pouco pra se candidatar às eleições, o filho dele, o Joel, é quem vai tocar o programa, o Brasil Urgente. Já é um nome forte, né? Já, já vem, vem com todo. A Atena tem história na Band, né? Quando eu trabalhei pra lá, ele tem, ele é... Vai ter muito da Atena em 2022. Na sequência do da Atena, o da Atena já entrega pro jornal, o jornal da Band, que vai sofrer uma grande reformulação, inclusive, vai começar a mudar desde as poucas coisas, vamos colocar assim, desde o figurino até a identidade visual, vai mudar tudo ali. Na sequência, o jornal já entrega pro Faustão, cujo programa vai ser exibido também, de segunda a sexta-feira, das oito e meia da noite, às dez horas, e o Faustão, juntando todo o seu entretenimento, todo o... O sonho do Faustão, na realidade, sempre foi ter um talk show que ele não conseguiu realizar na Globo, e isso ele vai ter um talk no programa dele. Diário, diário. Diário, de segunda a sexta, de oito e meia da noite, às dez. Imagina, gente. Possa lá, eu vou achar que é domingo todo dia, gente. Não, imagina, você liga a televisão todo dia. Ô, louco, bicho! Ô, louco, bicho! Ô, louco, bicho! Todo dia. E olha só, o Faustão, na sequência, vai entregar pra um outro jornal, ou seja, vão ter jornais entre o Faustão. E esse novo jornal vai se chamar Band Notícias. E sabe quem pode ser essa grande aposta da Band? Tem. Uma ex-record, Adriana Araújo, já está em negociações com a emissora pra assumir o Band Notícias. Na sequência, a Band vem com os programas de temporadas. E aí a gente tem o reality show Aprendiz, a nova temporada do Masterchef, os programas solos do Henrique Fogaça e do Eric Jacquin. E olha só essa novidade que pode vir aí na Band 2022. Marília Gabriela, com o Talk Show, está em negociações com a emissora do Murumbi. Uma super grave. Nossa, adorei! Será que a gente trona a Globo em 2022? Gente, adorei! Não tem o Zeca Camargo também? E o Zeca, vai voltar pra essa linha? E o Zeca Camargo agora, logo no começo do ano. Agora, ainda esse ano, com um game show. E aí vai depender da aceitação de audiência desse game show, que se chama As Mil e Uma Perguntas, que é um quiz sobre as várias regiões do Brasil. E esse game show bombando na audiência, ele já segue na programação de 2022 também. Ô, Fá, você chega a dormir aí no Rio de Janeiro? Porque não é possível, ele sabe tudo. Ele está acordado 24 horas. O celular não para, eu ponho até no modo avião, porque às vezes não dá, viu? Fala, eu não sei quem vai desbancar quem, quem vai destronar quem, mas tenho certeza que vai ser um boom, né? Foi uma mudança muito grande, né? Ô, Fá, esse programa do Faustão, diário, ele vai precisar, né? Haja conteúdo pra segurar aí um programa diário. Você tem alguma coisa que você já saiba, assim, que esse vai ter? Por exemplo, as pegadinhas, a gente não sabia se ia voltar ou não. Não, as vídeo cacetadas. É, as vídeo cacetadas. Vídeo cacetadas. E aí? Isso. O Faustão, ele está querendo resgatar muitos quadros do Perdido da Noite, os games, as competições entre famosos. E olha só, o Faustão, ele está negociando, a Band está negociando um formato de dança similar à dança dos famosos. É, que funcionava muito bem lá, né? Pra colocar na Band e ele ter essa competição. Aí é que vem a questão do imbróglio. Por quê? Programas de dança temos na Globo, temos na Record também, que a Xuxa fazia. Será que vai dar pano pra manga, é isso? Caramba! Obrigado, Fá! Eu quero te agradecer e falar que eu espero a Ponte do Rio que cai e espero as Olimpíadas do Faustão. Obrigado, Fá! Quem ganha com essa história toda somos nós mesmos. Beijão! Até já! Beijão!